Alexandre XRJ300 Aqui a BR-101 está em obras E o que é que você acha de um semáforo em plena rodovia BR-101? Cara, eu já vi muitos acidentes acontecer em rodovia por causa disso Semáforo e lombada É lombada física É proibido, mas a Prefeitura e o Estado constroem, viu? Está lá no Código de Trânsito Que é proibido construir lombada em rodovias federais Mas, confio não Você tem as lombadas físicas lá em escada Vários acidentes aconteceram lá Inclusive com um conhecido meu Olha, o Versailles Primo do Santana Pra quem não sabe Tanto o Versailles e o Santana são fabricados É uma fabricação só Fabrica o chassi, o motor, tudo Aí quando chega na parte de acabamento Aí divide Agora não, né? Que já acabou, né? Mas quando existia Uma parte ia pra Volkswagen Que era o Santana E outra parte ia pra Ford Que era o Versailles Mas A alma era o mesmo carro Tempos da autolatina Se voltando ao assunto O que é que você acha? De lombadas Radares E qualquer coisa que obstrua a passagem de veículo Numa rodovia Numa rodovia Federal A minha opinião é que Rodovia é lugar pra passar carro E para pedestres Deve ser construído Passarela Nos grandes centros urbanos Pois há necessidade De Das pessoas atravessarem Como ali atrás Tinha um hospital Um hospital universitário Um hospital das clínicas Aqui em Pernambuco E existe um grande fluxo de pessoas Simplesmente não constrói uma passarela na frente do hospital Porque é um hospital Universitário Então ali você tem alunos De uma grande universidade Que é a Universidade Federal de Pernambuco E tem os pacientes Do hospital Então a demanda É muito grande ali Pessoas atravessando a rodovia Aí um tempo atrás Construíram uma passarela Temporária Temporária De metal Aí passou o tempo dela De vida útil Ela enferrujou toda Foi interditada E depois desmancharam Colocou um semáforo ali Que na minha opinião É irregular Totalmente fora de padrão Aí tinha o projeto De construir Um arco metropolitano Em que A rodovia Federal Deixaria de passar Pelo centro urbano E iria passar Por fora Pela zona rural Mas isso Era para ser implementado Desde a época De meados Da copa De 2014 E a implantação Da fábrica Da Fiat Aqui em Pernambuco No município De Goiânia Não é Goiânia Que é em Goiás É Goiânia Em Pernambuco Resumindo A fábrica Se instalou E está tendo Está tendo Dificuldade De Descolar Sua produção Devido ao Grande Trânsito complicado De Recife E o arco metropolitano Não saiu do papel Aqui onde eu estou Não é mais A BR-101 Aqui é a Avenida Recife Mas que um dia Já foi a BR-101 E o pior de tudo Por exemplo Antigamente era aqui Aí construíram Por fora Era a zona rural Aí o pessoal Começou a construir Aí a zona rural Se transformou No centro urbano Também Aí vai ter que construir Outro Por outro lugar Mais distante Que assim vai É muito complicado Esse negócio Mandar um salve Para o Laranja Mecânica Ali Motos Queiroz ES E o Tassouza Raider Já é sábado Já é sábado Para o Alegru Para o Alegru Lá de Guarulhos Gente finíssima Esse condomínio Esse condomínio é o André Inês Asa Não sei se ainda é Mas já foi o maior condomínio Da América Latina Talvez tenha perdido o posto Para algum outro Se você souber Comenta aí Com certeza em São Paulo Já deve ter um condomínio Supere esse Em várias Várias vezes Obrigado por acompanhar O canal Valeu Fui